Mãe querida, vivemos a distância Em minha infância, vim pra longe da senhora Mas minha mãe não sai de minha lembrança Em pensamento, vive sempre, toda hora Foi no Natal o dia em que Jesus nasceu A mãe me deu o direito de viver Cresci um pouco, fui tentar minha carreira Todas as barreiras eu já consegui vencer Fui ao correio hoje bem de manhãzinha Da minha mãezinha fui despachar uma carta Eu enviei sua boa notícia às minhas E fui dizendo que a saudade quase me mata Mandei dizer o dia que eu vou embora A data certa e também a hora exata E madrugada chegarei as duas horas E com a senhora vou fazer uma serenata Mamãe, desde o dia que eu fui embora Nunca mais vi a senhora Muito lutei com a vida Mas hoje alcancei a glória E ouça o que eu canto agora Pra minha mamãe querida Mamãe, vem, abre a porta Seu filho que está chegando O teu coração não suporta Ouvindo mamãe, sou santo Mãezinha, eu nem acredito Parece que estou sonhando Eu choro e canto de alegria De alegria e choro cantando Ouvindo mamãe, sou santo